Boa tarde, começa agora o Boletim Informativo. A Praça do Imigrante vai ser ponto de partida da caminhada contra a violência promovida pelo movimento Paz Novo Hamburgo. A manifestação vai ter início às sete e meia da noite com a concentração e às oito com a caminhada. Conforme a coordenadora do movimento, Andréia Schneider, quem quiser participar deve vestir camiseta branca e também levar lanternas. O itinerário vai incluir ruas centrais de Novo Hamburgo. Às seis e meia da noite, no nosso telejornal, você confere inclusive uma entrevista com a representante do grupo Paz Novo Hamburgo para termos mais detalhes sobre o tema. Na madrugada de hoje, na rua Augusto, no bairro Industrial, em Novo Hamburgo, uma guarnição do Policiamento Comunitário da Brigada Militar prendeu Tobias Viana Garcia, de 26 anos. O homem estava com 20 pedras de craque e é foragido do sistema prisional. Ele tem antecedentes por ameaça, lesão corporal, agressões, furto em veículo, furto em residência e tráfico de entorpecentes. As carnes bovinas estão mais caras, é o que aponta um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas. No supermercado, ela parece até 3% mais cara. O alimento é um dos produtos que mais pressiona a inflação, que deve fechar em mais de 7% este ano. Mas não é só a carne bovina que está mais cara. Em 5 anos, a carne de frango aumentou 72% e a de porco, 18%. A reportagem completa sobre esse assunto, você confere às 6h30 da tarde no TV Fevale Notícias. E a Universidade Fevale lança amanhã o projeto Sua Prefeitura na Fevale, com a palestra Gestão Pública, o desafio da transparência, da ética e do desenvolvimento, realizada pelo auditor do Tribunal de Contas e professor aqui da instituição, Flávio Flack. O evento será às 8h30 da manhã, na sala de exposições do prédio Arenito, aqui no Campus 2. São esperados prefeitos, diretores, responsáveis pela área de desenvolvimento de servidores públicos, bem como secretários de administração, segurança pública e turismo da região. O principal objetivo do evento é aproximar a área pública da universidade e aprofundar as relações. E o Boletim Informativo fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Outras notícias de Novo Hamburgo e região, você acompanha às 6h30 da noite, aqui no TV Fevale Notícias. Outras notícias de Novo Hamburgo.